Fala galera, beleza? Tô chegando com mais um vídeo mostrando itens da minha coleção E pessoal, o vídeo de hoje vai ser muito especial porque finalmente eu vou mostrar minha coleção do Diallo Que é essa coleção belíssima amarelinha aqui lançada pela Versace Home Video no Brasil Galera, com certeza é uma das coleções de maior sucesso da Versace A galera fica esperando ansiosamente um próximo volume Aqui eu tenho 6 volumes galera, mas já foram lançados 7 volumes Eu ainda vou adquirir meu sétimo volume Ou seja, já tem 28 filmes restaurados, maravilhosos e filmes raros já lançados no Brasil É pra todos os colecionadores agradecer muito o Versace por trazer todo esse material pra gente E nesse vídeo eu quero mostrar todos os detalhes da minha coleção pra vocês Então galera, antes da gente começar, senta o like por favor e se inscreva no canal pra não perder as próximas novidades Galera, com certeza essa aqui é uma das minhas coleções favoritas Olha o charme disso aqui pessoal, olha como é que tá as lombadas Eu tenho aqui 6 volumes Galera, eles sempre trazem 4 clássicos em cada box Mais assim, uma infinidade de material extra Galera, eles já trouxeram tantos diretores incríveis aqui nessas coleções Filmes do Lúcio Fult, do Mário Bava, do Sérgio Martino Que eu já vi todos aqui dessa coleção, do Humberto Lenzi Galera, vamos começar falando aqui do primeiro volume Pessoal, eles acertaram demais na arte gráfica dessas edições galera Porque são edições muito chamativas E aqui galera, olha a seleção de diretores que eles trouxeram no primeiro volume Simplesmente Mário Bava, Dário Argento, Sérgio Martino e Lúcio Fult Quatro aí dos grandes diretores da história do cinema E no primeiro disco pessoal, eles trouxeram 6 mulheres para o assassino Que foi um dos primeiros, um dos expoentes aí desse gênero Que ia se popularizar principalmente ali no início da década de 70 Com o Dário Argento pessoal Aqui eles trouxeram o Tenebre O Tenebre de 82 Mas é com a trilogia dos bichos do Dário Argento Que os filmes realmente se popularizaram muito Também impulsionados aí pelos filmes de policial O Eurocrime, que também é uma coleção bem legal da Versace Que já tem dois volumes Que a gente vai também conhecer em outros vídeos posteriores Aqui pessoal, no disco 2, temos um filme do Sérgio Martino Que é um dos diretores que praticamente apareceu em quase todos os volumes Eu assisti todos os filmes dele aqui nessa coleção Ele sempre traz a gloriosa estrela dos diálogos Edwidge Fennett Uma das musas aí do cinema italiano E também tem vários filmes em parceria com o George Hilton Que é considerado um casal ouvinte do diálogo, né galera? E fechando a coleção, temos o Segredo do Bosque dos Sonhos do Lúcio Fulte Galera, vocês perceberam que os títulos dos filmes, tanto que são criativos? Galera, eles sempre trazem muito material extra, como eu comentei Olha só, especiais sobre 6 mulheres e Tenebre, trailers Tem muito material especial pra gente aprofundar ainda mais Nas curiosidades, na história desse gênero italiano Tão legal de se assistir Pessoal, são filmes, são entretenimentos genuínos E aqui galera, a gente tem a oportunidade com essas coleções De poder ter filmes que a gente talvez nunca teria nessa qualidade São filmes restaurados E olha só pessoal, eu tenho esse primeiro volume Amarai Trazendo aqui, claro, artes internas É um trabalho primoroso e muito bem realizado Que fazem a alegria de todos os colecionadores do Brasil Que colecionam essas edições Pessoal, e rapidamente chegou o volume 2 Tamanho sucesso Eu tenho essa versão em Digistack Olha só aqui pessoal, a imagem do filme Torso Do Sérgio Martino É um dos grandes filmes do diretor Que tem aqui nessas coleções Eles trouxeram mais um filme do Fulte Uma Lagartixa no Corpo de Mulher Aqui eles trouxeram o que vocês fizeram com Solange O Torso e A Breve Noite das Bonecas de Vidro Mais especiais, depoimentos e trailers Vamos conferir o interior galera Pessoal, olha só o charme dessas edições Olha só isso aqui Olha o tanto que está impressionante essa coleção galera Aqui aquele Digistack maravilhoso Olha só galera Imagens internas aqui atrás dos discos E claro, eu tenho o privilégio de ter mais cards aqui da coleção Olha só pessoal, o detalhe fica para essas bordas amarelas aqui Olha que pôster sensacional aqui do filme Torso Galera, eu indico demais a vocês assistirem esses filmes Para quem gosta de filmes de crime, de assassino Divertidos, cheios de reviravoltas Esses filmes aqui são para vocês São filmes sempre muito estilizados Pessoal, é de um charme danado esses filmes aqui E aqui no volume 3 temos mais uma vez a Edwitt Fennett Olha pessoal, ilustrando a capinha Aqui ela sendo observada através de uma fechadura E aqui pessoal, eles trouxeram o filme Premonição Mais um filme do Lúcio Fultz, 5 bonecas para a lua de agosto do Mario Bava Eu não gostei muito desse filme No quarto escuro de Satã, mais um clássico do Sérgio Martino E o filme aqui Os Passos do Luigi Bazzoni de 75 Ele também já apareceu no último volume que eu tenho ali A Mulher do Lago, um filme de 65 Um dos precursores aí do gênero E aqui eles trouxeram mais depoimentos Especiais sobre o filme Premonição pessoal do Lúcio Fultz Mais trailers, mais uma edição completa Eu tenho essa versão em Amarai galera Nessa coleção eu tenho o volume 1 E esse volume 3 em Amarai Os outros todos são em Digistack Olha só pessoal, o estojinho trazendo mais dois discos E aqui claro, uma arte interna Vamos apreciar aqui Quem estará aqui nessa arte interna Olha só pessoal A Musa do Jawa, Edwitt Fennett Pessoal, os filmes dela são incríveis E a Versace nos presenteou aqui com grandes obras Principalmente dirigidas pelo Sérgio Martino Trouxeram ela aqui estrelando o filme E aqui galera, já chegamos no quarto volume Mais uma vez Edwitt Fennett aqui na capa Olha só, mais quatro clássicas Essa capa aqui me impressionou bastante Quando ela foi divulgada Uma capa muito chamativa E aqui eles trouxeram mais um filme do Martino Todas as cores da escuridão Um filmaço O que eles fizeram às suas filhas O perfume da Senhora de Preto E a Rainha Vermelha Mata Sete Vezes Pessoal, detalhe pra esses Nossa cara, esses títulos são incríveis Galera, ah, e antes da gente continuar Eu quero fazer uma indicação a vocês Tem um canal chamado Cinemarda É um canal maravilhoso É um canal incrível E ele fez uma Ele realizou uma entrevista com o Fernando Brito Que é o curador da Versace É só sobre o tema diálogo Pessoal, um vídeo delicioso De se assistir Que você aprende muita coisa assistindo Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Que é um complemento pra vocês Que estão talvez agora conhecendo as edições Nesse vídeo aqui Vão lá depois assistam esse vídeo Que vocês vão se apaixonar ainda mais Pelo diálogo E vão com certeza Querer adquirir essas edições Pra vocês aí Na coleção de vocês E aqui eu tenho esse Digistack sensacional Olha só pessoal Que charme Eu vou mostrar aqui o disco 2 Porque sempre tem uma arte interna aqui Reservada pra gente Olha só galera Completamente incrível Esses assassinos Pessoal, são filmes muito estilizados Como eu disse Eles sempre Eles focam muito assim Nos assassinos com as luvas pretas Com facas Nossa pessoal Esse filme aqui é bem bizarro mesmo Envolve rituais de bruxaria Satanismo É um filme bem diferente É esse aqui Todas as cores da escuridão Nossa É um filme bem legal De Sérgio Martino Galera Olha só o charme desses cards Pessoal Sempre com as bordas amarelas Aqui pra combinar Nossa galera Eu adoro esses cards Esses itens super colecionáveis Daqui De quem De quem comprou as edições em Digistack Pôde Pôde ter esses cards na coleção Galera E chegamos aqui no quinto volume Olha só Mais uma capa completamente expressiva Galera Olha só Você não fica vidrado Uma capa dessa Se você se deparar com ela Na livraria Galera Aqui atrás Temos o Estripador de Nova York Que é um dos grandes filmes Do Lúcio Fult Um filme muito violento Polêmico E a Versace Trouxe galera Essa obra aqui Restaurada pra gente Integral Pessoal Fiquei muito feliz De ter esse filme na coleção Temos Sete Orquídeas Manchadas de Sangue Do Humberto Lenzi Pessoal Esse diretor Ele é muito recorrente Aqui nas coleções da Versace Ele já apareceu Em destaque Com dois filmes No primeiro volume Do Eurocrime Já apareceu na coleção Zumbis No cinema volume 3 Então A Versace Sempre traz Os filmes do Humberto Lenzi Pra gente No disco 2 Temos uma borboleta Com as asas Ensanguentadas Olha o nome desse filme Em busca do prazer Olha só Temos extras Sobre os filmes 53 minutos especiais Mais trailers Sempre edições completas E olha só galera Olha só o Digistack Olha só as imagens Sempre selecionadas a dedo Essas imagens Que compõem o interior Da edição Vamos tirar aqui o disco Olha só galera Uma imagem interna Impressionante Pessoal Essas edições aqui Não tem Nem o que falar São charmosas demais Eu sugiro muito a vocês Essas edições Se encontram ainda Com uma certa facilidade Pessoal Nas livrarias Parceiras aí Da Versace Na própria loja Da Versace Que eu sempre deixo O link aqui Na descrição desse vídeo Pra vocês conferirem Lá o catálogo deles Então pessoal Se vocês gostam De filmes de crime De policial De suspense De reviravolta Filmes assim Bem divertidos mesmo Eu indico muito A vocês assistindo Tchau Esses filmes Que fizeram Muito sucesso Na década de 70 Lá na Itália E no mundo também E aqui O último volume Que eu tenho Galera Esse volume 6 Olha essa capa Pessoal Cara Eu estou muito ansioso Para adquirir o volume 7 Pessoal Eles trouxeram aqui A Calda do Escorpião Do Sérgio Martino Foi o último filme Do Martino Da coleção Diálogo A Mulher do Lago Do Ed Bazzoni Que eu comentei Agora em pouco A Morte Caminha a Meia-Noite Do Cenercolle E Os Assassinos Só Matam Os Sábados Do Dutti Tessari Além disso pessoal Temos quase 90 minutos Especiais sobre os filmes E mais trailers Mais uma edição completa Que eu também tenho Digistack Olha só galera Vamos conferir aqui As artes internas Sempre artes Muito expressivas Muito chamativas Que dão um tom Aqui da coleção Olha só Aqui os detalhes Da impressão do disco Pessoal Essas manchinhas de sangue Aqui atrás Claro Sempre com Mais artes internas Pessoal Essas edições São um deleite Para você Admirar E ter na coleção Todos esses filmes Não poderia ser diferente Tinha que ser uma edição Perfeita dessa Galera Esse filme é incrível Pessoal É um filme A Calda do Escorpião Mais um filme Cheio de reviravoltas Com o George Hilton Dessa vez não tem a Edwidge Fennett Aqui pessoal Tem a Anita Stringberg Ela fez também No quarto escuro Do Satã É uma atriz Bastante recorrente Do cinema Do Martino Aqui pessoal O filme do Lidy Basone Que eu comentei Lá de 65 Nos primeiros filmes Ainda antecederam A onda do Diallo Eu tenho 6 volumes Nessa coleção Pessoal E eu quero adquirir Urgentemente O sétimo volume Porque minha coleção Está completinha Pessoal E todos esses diretores Fantásticos Que figuram aqui Na coleção do Diallo Vocês não encontram Eles apenas Aqui nessas coleções A Versace tem Dezenas de outras Coleções incríveis Para vocês O Mario Bava galera Eles fizeram a arte Do Mario Bava Que é o único título Que eu não tenho Da arte D Eles fizeram essa coleção Maravilhosa Trazendo aqui 4 filmes incríveis O Mario Bava Aparece em vários volumes Nas obras-primas Do terror Eles trouxeram Vários filmes Do Dario Argento Também por fora Tem um Lenze Também que eu comentei Anteriormente Que ele está na coleção Eurocrime Nas rubis do cinema Então pessoal São coleções incríveis Que eu sugiro muito A vocês conhecerem Vocês não se arrependerão Pessoal Já são 24 filmes aqui Mas em breve Terão 28 Porque eu vou adquirir Meu volume 7 E vou trazer aqui Para a gente fazer Um unboxing Para a gente conhecer Todos os detalhes juntos Pessoal Lembrando a vocês Que o site da Versace O da loja deles Está aqui embaixo Não deixa de prestigiá-los E pessoal Se vocês gostaram do vídeo Senta o like Por favor Isso é muito importante Comentem aqui Quais coleções Vocês querem Que eu mostre em detalhes Comentem aí Se vocês colecionam Quais desses filmes São seus favoritos Comentem aí Vamos interagir E galera Por favor Não deixa de se inscrever Aqui embaixo Para vocês não perderem Os próximos vídeos Tem muita coisa legal Vindo aí Pessoal Muito obrigado por tudo E nos vemos amanhã No próximo vídeo Tchau 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 Tchau